Fundador do PSDB, 33 anos atrás, Geraldo Alckmin deixou o partido pelo qual se elegeu quatro vezes ao governo de São Paulo. E o que isso significa? Antes de mais nada, é um reflexo do esvaziamento do PSDB, um partido que já governou o país por oito anos. Um reflexo que, aliás, já se via na paulatina redução da presença do partido no país e no Congresso. O PSDB já chegou a eleger oito governadores em 2010, hoje são três. Os quase mil municípios que já teve, hoje se reduziram praticamente a metade. Das sete capitais que já governou em 2016, restaram três. Achou pouco? Tem mais. Eram quase 100 tucanos na Câmara dos Deputados em 1998. 99 para ser mais precisa. Nas últimas eleições, o PSDB elegeu apenas 29. E no Senado que os tucanos já chegaram a ter 15 cadeiras em 2006? Bateram em revoada. Hoje resta meia dúzia. O próprio Alckmin contribuiu para esse esvaziamento. Em 2018, quando disputou a presidência, teve 4,7% dos votos. E diante de tudo isso, por que a saída dele do partido importa? Bem, ele preenche um espaço na política que hoje se encaixa nos planos de dois partidos. Um é o PSDB de Gilberto Kassab, que tenta pôr fim a hegemonia tucana em São Paulo e acha que Alckmin é o melhor nome para isso. O outro é o PT, que sim, vê em Alckmin o parceiro ideal para esse perfil de reconciliação nacional que o ex-presidente Lula quer encarnar. Mas o PT está de olho mesmo, é nos trunfos eleitorais de Alckmin em São Paulo, estado no qual os petistas não vencem desde 2002. Diante disso, o que o Alckmin vai fazer? No momento, nada. Ele saiu do PSDB agora para ocupar o noticiário com as elucubrações em torno do seu futuro político. Isso por mais ou menos uns três meses. Sem cargo na mão é o que lhe resta fazer. Por enquanto, administra mais opções eleitorais do que o ex-aliado que, em última instância, motivou sua saída do PSDB. Na última pesquisa IDEC, João Dória, governador do maior estado da federação, vanguardista na vacinação contra a Covid-19, pontuou 2%. Foi o mesmo percentual de André Janones, um deputado mineiro de primeiro mandato de um partido nanico, avante, que dedicou o seu mandato ao auxílio emergencial. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL